tudo bem tudo bem todo bem encantado fazer a venia aqui o mundial é tudo bem tudo bem boa tarde muito prazer muito prazer muito prazer tudo bem meu nome é tudo bem portugal número assim no céu mata ai ai se eu te pego ai ai se eu te pego delícia delícia ai se eu te pego ai ai se eu te pego